Na verdade é uma operação da SEIC, da Superintendência Estadual, de investigação criminal, toda a operação realizada por eles, e através do Departamento de Combate a Crime contra as Instituições Financeiras. Eles vêm realizando essa investigação há bastante tempo, um trabalho muito competente, realizado pela equipe de combate e arroba banco, e que culminou nessas prisões realizadas na data de ontem, tanto aqui no nosso regional, em Colinas, como no município do Pará. Existem provas bastante robustas, inclusive com um policial militar envolvido na prática criminosa, e até sua esposa também. Então foi um excelente trabalho realizado por toda essa equipe, e que já é um desdobramento de outros trabalhos realizados por ele. Então foram efetuadas várias prisões, como foram efetuadas as prisões aqui também, semana passada, pela mesma equipe, lá da SEIC, do Departamento de Combate a Roubo de Banco, aqui no nosso município de Presidente Tutra. Segundo, nos foi passado, em conversa com o nosso colega lá da SEIC, tudo relativos a roubo de instituições financeiras. Lá em São Domingos, eles estavam programando, ou em São Domingos não, em Colinas, programando realmente fazer, sequestrar o gerente do banco, sua família, para fazer esse crime na modalidade que eles chamam de sapatinho, e aí roubar, subtrair o dinheiro da instituição financeira. Mas graças ao trabalho da Polícia Civil, através dos nossos colegas da SEIC, esse crime foi evitado, e os indivíduos todos presos irão responder por outras práticas criminosas também.